E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo muito importante, tá? Foi muito difícil pra eu conseguir novamente as imagens desse vídeo. Para quem não sabe, eu tinha outro canal e ele foi hackeado, eu perdi todos os vídeos. E esse vídeo foi um grande sucesso do canal, aonde mostra que o meu canal ajudou aí através dos próprios inscritos que deram doações. Essa brasileira e o filho voltar pro Brasil, coisa que nenhum canal aqui de Portugal fez. E o meu canal fez. E eu vou mostrar pra vocês agora, exclusivo, esse vídeo novamente. Assistam e vejam antes de vocês quererem falar mal de mim e do meu canal. Porque o meu canal tem credibilidade. Dá uma olhadinha. Bom, agora são 9 horas da manhã aqui em Portugal. Tô chegando aqui em Lisboa. Estou indo na casa da brasileira, a brasileira que está passando fome, tá? E eu sei que não vai ser fácil, gente. Preparem os corações, porque não vai ser fácil essa matéria. Mas eu tô chegando lá. Aguardem. Agora são 7 horas da manhã aqui em Portugal. Estou em Lisboa. E estou vindo buscar a brasileira pra levar ela pro aeroporto pra poder voltar pro Brasil. O que eu quero deixar claro pra todos vocês sobre essa situação, tá? É a ilusão. A ilusão de muitos brasileiros que estão vindo pra Portugal sem entender o que acontece aqui, sem conhecer o país, ok? Isso eu vou falar em outro vídeo. Vamos acompanhar a volta da brasileira, da Lu, pro Brasil. Bom dia, galera. Tudo bom? Tô aqui tomando café, esperando acontecer pra gente poder começar aí. Vou mostrar pra vocês. Guardem. Agora vamos subir, né? Eles já estão descendo com as malas. A gente já tá indo para o aeroporto de Lisboa. Acompanhe toda a trajetória desses brasileiros que estão voltando pro Brasil por não ter condições de viver em Portugal. O que tem acontecido não só com eles, mas com milhares de brasileiros, tá? Milhares, tá, gente? Pra vocês terem ideia, eu já tenho mais duas pessoas que me procuraram que não têm dinheiro pra voltar pro Brasil. E eu, infelizmente, eu não tenho como ajudar, porque foi uma sorte, né? O meu canal ajudou, a Simone ajudou. Mas, infelizmente, a realidade não é essa, tá? Então a gente vai conversar sobre isso depois. A gente vai conversar sobre isso depois. Estou aqui com a Lu, estamos indo para o aeroporto de Lisboa. E antes de qualquer coisa, nós queremos agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram com essa campanha pra que a Lu conseguisse voltar pro Brasil. E não podemos deixar de agradecer a Simone, né? A Simone Bergami, tá? Então a Lu vai falar, vai agradecer aí você, Simone, por tudo que você ajudou aí nessa caminhada pra ela poder voltar pro Brasil. Bom dia, Portugal. Bom dia, Simone Bergami. Eu agradeço. Eu sou muito grata a você, por tudo que você fez por nós, tá? Eu fico feliz, né? Tô voltando pro meu país, graças a Deus. E peço a Deus que eu te abençoar, abençoar o seu canal, abençoar a vida, a sua família, tá? Deus, Deus abençoe demais, 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 tá bom? E viva Portugal. Obrigada, Simone. Obrigado. Obrigado, Simone. Você é um amor, você é um anjo, tá? Você ajudou essa família, tanto a Lu quanto o filho dela. Guilherme. Guilherme. Obrigado, Simone. Estão contando pro Brasil que você é uma das pessoas que colaborou pra isso. Obrigado. Que o seu canal cresça cada vez mais. Deus abençoe. Deus abençoe você e sua família. Todos. Bom, já estamos aqui no aeroporto internacional, aqui no aeroporto de Lisboa. Estou aqui com a Lu, indo pro Brasil, né, Lu? E aí, como que você tá se sentindo depois de tudo que aconteceu? Como você tá? Eu tô muito ansiosa e não vejo a hora de estar chegando pro meu país, entendeu? Não vejo a hora de abraçar meu filho, não vejo a hora de sentar meu filho, de ter minha gata, de comer minha comida brasileira, que eu tô com saudade. Eu queimareci 5 quilos porque eu não quero ter comida. E eu quero, eu tô com saudade de tudo. Do cheiro do meu país, do abraço do meu país, do calor do meu país. Mesmo porque lá tá inverno, né? São Paulo agora é inverno. Mas mesmo assim eu tenho saudade de cada meu inverno. É isso aí. Vamos acompanhar aqui a ida da Lu pro Brasil. Eu quero, eu tô com saudade de tudo. Bom, gente, eu agradeço a tudo, as pessoas que me ajudaram aqui em Portugal. É o canal do Marcos, entendeu? A Simone que me fez a gente ocupar passagem. A todos que colaboraram, que fizeram doações de dinheiro, doações de oração pra gente chegar até aqui. Eu fico muito grata a todos vocês. E aí 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 Olá, tudo bom com todos vocês? Um grande final de semana a todas as pessoas aqui em Portugal, no Brasil e no mundo. Bom, eu quero agradecer ao Marcelo do canal Intellectos, que é brasileiro e está neste momento com a Lu. A Lu acabou de chegar no Brasil, já está na casa dela e nós iremos mostrar a vocês o momento que ela chega na sua casa e como foi tudo, a viagem dela e tudo como foi. Iremos mostrar rapidamente as imagens para vocês, tá gente? Quero agradecer também ao deputado Oséias Francisco, que é candidato a deputado lá em São Paulo, tá? Pela força que ele vai dar e que ele está dando já para a Lu, com ajuda aí, com questão de emprego, com outras coisas. Graças a Deus, tudo correu bem. Graças a Deus, muitas pessoas ajudaram. Graças a Deus, a brasileira voltou para o Brasil e está muito bem. Só posso agradecer e dizer uma coisa a vocês. Não misturem caridade com responsabilidade e principalmente com gratidão. O fato de eu ter feito caridade não significa que você não tem que fazer a sua parte, tá? A caridade, ela não é feita em troca de nada. Mas o ser humano, ele tem mania de confundir, né? Porque o ser humano, ele é assim. Ah, se você fez caridade, você não tem que esperar nada em troca. Realmente, eu não espero nada em troca. Mas você tem que fazer a sua parte, independente da pessoa que foi solidária e fez a caridade. Acompanhe. Boa tarde, sou o Marcelo Nascimento, aqui diretamente do Brasil, São Paulo. Em somatória com o canal do TV Marcos Globuno, Portugal. Sobre a situação da brasileira, que voltou com seu filho para o Brasil. Chegando aqui no aeroporto de Guarulhos, estou no aeroporto de Guarulhos, juntamente com a Lu, a Lu Lopes e o meu filho Guilherme. Olá, tudo bom? Bom dia. Eu os encontrei aqui, diretamente do aeroporto. Deu tudo certo, né, Lu? Deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Agradeço ao Marcos, ao canal do Marcos, ao deputado Zéias, que está meu filhão aqui em São Paulo. Agradeço ao povo de Lisboa, que me ajudou muito, das doações. Agradeço ao youtuber que me deu a passagem. Agradeço a todas as pessoas que colaboraram. Obrigado, Marcos. Obrigado, Simone. Obrigado, deputado Zéias. Obrigado a todos. Então, em breve, a gente vai se dando continuidade à história da brasileira que retornou ao Brasil com seu filho, diretamente iniciado com o canal do Marcos, TV Marcos Logundi, Portugal, canal Aborto Intelectos, Brasil, aeroporto de Guarulhos. Aqui está a Lu, o Zéias e o Guilherme. Bom dia, Portugal. Bom dia. Bom dia, Marcos, que está me assistindo. Bom dia, obrigado por tudo. Obrigado, agradeço a você e ao seu canal. Me proporcionou a minha volta ao Brasil. Porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Só Deus sabe o que eu estava passando em Portugal. Você foi lá no apartamento onde eu estava, você viu as condições que eu estava. Você viu as condições que um brasileiro, com pouco dinheiro, passa em Portugal. Para você ir para Portugal, gente, não vá para Portugal. Não vá. Vocês estão me assistindo, vá. Mas se você tiver muito dinheiro, pra cima de 20 mil euros. Porque se você tiver menos de 20 mil euros, você não consegue sobreviver lá. Você sobrevive, é uma sobrevida lá. Você é um indigente, praticamente indigente. Pra tudo. Pra tudo. O que eles possam, por favor, meus irmãos, que vocês, que estão em grupo, em Facebook, que estão iludidos, estão se iludindo, nesse grupo que ficou derrota. Nesse grupo que ficou derrota, que eles lançam, que eles colocam comentários, vários, coisas que não são verdades, que só a gente vindo lá, a gente vê a verdade, entendeu? E eu e meu filho, meu filho está aqui de prova, entendeu? O que a gente passou lá, sem dinheiro, com pouco dinheiro. Tivemos planejamento, tivemos. Mas não tivemos todo o dinheiro pra entrar e pra permanecer lá, entendeu? Eu tive meu apetelamento por mês e meio que eu estava em Portugal. Desde então, minha vida não supiste. Por quê? Porque só meu filho ia trabalhar e pagar renda. E lá é assim, os apartamentos, só pode alugar apartamentos quem realmente tem dinheiro. Porque os quartos lá, não alugam quartos lá, lá é a vaga por pessoa. E são agrupados três, quatro, cinco, seis. Eu já vi apartamentos que tem oito pessoas dentro de um quarto. Oito, cada um pagando a vaga de 660 euros. É isso que acontece em Portugal. Pra quem não tem dinheiro. Então, você, gente, que tem uma vida estável aqui, que tem trabalho, que tem família, que tem sua casa, não vá pra Portugal. Não faça como eu fiz. Por favor, esse é o vídeo de galera. Bom, pessoal, e agradecimento aí ao José Francisco. Ele sensibilizou pela causa. E está aqui com a gente aqui. A brasileira luta aqui com a gente. Graças a Deus que deu tudo certo, né? Sim, deu tudo certo. É um prazer conhecer aqui a família. Não nos conhecia. Conheci a história por meio do Marcelo ontem à noite. Me solidarizei. É um ato humano. Desejo aqui boa sorte no Brasil. Nosso país está com uma situação política que tem aí gerado uma certa indignação no povo. Muitos têm interesse, têm até saído do país para buscar uma vida melhor lá fora. E nosso país precisa ser mais acolhedor, criar as condições para que os nossos jovens, os nossos brasileiros consigam ganhar uma vida, viver com dignidade no nosso país. E se a gente tiver que sair do nosso país, que quiser para passear, para comprar, para conhecer os países lá fora e votar sempre para usufruir da riqueza que o nosso país é um país maravilhoso. Tem muita riqueza. Uma juventude aqui que falou que vai voltar a estudar, vai se dedicar. E sem sombra de dúvida que o nosso país é um país que tem um futuro promissor pela frente. Eu desejo muita boa sorte para vocês. E boa sorte também e abraço para o Marcos lá em Portugal que ajudou lá. Obrigado, pessoal. Assim que ela chegar na casa dela, retornamos aí. Um abraço. Aí Gui. Olha Zé, Guilherme. Chegamos. Chegamos, chegamos. Diretamente de Portuga para Guarujá. Canal do Marcos. O único canal aí que fez o que muitos canais só tem língua de falar e não tem ação de falar. Canal do Marcos aí. Parabéns. Juntamente com o canal Aborto Intelectos. Oséias Francisco falando. Olha o filho da Lua aqui. E aí filho da Lua, qual é o seu nome? Lucas. Lucas, dá um abraço pessoal aí. Marcos, um abraço. Um abraço. Aí, ó. Oi, gente. Alô. É... Vou dar uma finalizada. Vamos dar uma finalizada lá. Vamos dar uma finalizada. Chegou bem. Guarujá aí. Bom dia, Brasil. Bom dia, não. Bom dia, Lisboa. Bom dia, Brasil. Bom dia, Marcos. Finalizando aqui, cheguei bem, graças a Deus. Cheguei no Guarujá. Deu tudo certo. Graças ao Marcos, ao canal dele. A Oséias, que me ajudou, a Oséias, que me ajudou, que me deu uma força, me trouxe até aqui. E outras pessoas, Margareth, do Curri Cabral, a Sônia, uma amiga felizíssima, a Patrícia, Ana Paula. Bom, tem muita gente a agradecer, tá? É... Em geral, a todos, a todos. Entendeu? Isso. Quer falar uma coisa, hein? Pode agradecer. Quero agradecer muito aqui a ajuda de vocês, entendeu? Quero agradecer a ajuda do pessoal do Portugal, agradecer ao Marcos, youtuber, agradecer ao rapaz que tá gravando. O Marcelo. O Marcelo, também. O Moisés. O Moisés. O Moisés, deputado aqui, pra botar nele. Pra botar nele em São Paulo, entendeu? Ajudou muito. E é isso. Eu peço a Deus pra dar em dobro tudo o que vocês fizeram pela gente, entendeu? Muito bom, né? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. E viva Lisboa, Marcos! E viva Lisboa! É isso aí, pessoal. Finalizando, só dando uma deixa aí, parabéns aí ao Marcos, canal do Marcos, que se propôs a fazer o que muitos canais não fizeram, tá? Os canais falam, mas você tem que prestar atenção que o Marcos fez o que... Muitos canais não fizeram. Esse pessoal fica dando dislike, tem que criar vergonha na cara, tá? O canal do Marcos é o número um aí em Portugal. O resto é resto. Marcos, parabéns. Marcelo Carneiro, canal Aborto Intellects. Parceria aí. Finalização aí. Show de bola. Um abraço aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí